Testar é a melhor maneira para se ter um real panorama da pandemia. Pensando nisso, uma ação começou hoje no calçadão da Praia de Iracema, realizando testes rápidos para a detecção da Covid-19. O Pit Stop da Saúde acontece nos dias 17, 18, 24 e 25 de julho e deve realizar gratuitamente cerca de mil testes. O DFB de Chifeste deixou de ser físico e abraçou várias causas. Fizemos 200 mil máscaras de design como essa, que vai ser distribuída junto à Enel, que é a nossa patrocinadora. Fizemos uma doação com o Governo do Estado e fizemos uma doação com o Instituto Iracema. A doação feita pela Coap veio para a gente fazer esses mil testes de Covid-19 aqui na Praia de Iracema, local onde seria o evento e local onde a gente tem que preservar cada vez mais. O teste leva de 2 a 3 minutos para ser feito, tanto na modalidade drive-thru como dentro dos ambulatórios. O resultado sai em até 15 minutos e será enviado para o paciente por e-mail em até 1 hora. O atendimento é super rápido. Se você vier com o carro, você passa por a nossa triagem, eles conferem sua documentação direitinho, fazem o seu cadastro e vem uma equipe especializada nos testes para recolher o seu sangue. A coleta demora no máximo 3 minutos, o teste sai o resultado em 15 minutos, mas para não haver uma aglomeração em torno de pessoas, a gente pede que você tire a sua residência e o laudo é entregue em até 1 hora diretamente no seu e-mail. O mesmo é válido também para o atendimento do pedestre, sem nenhuma diferença. Para ter acesso à testagem, é necessário fazer o agendamento prévio por meio do site. Por lá, é possível agendar dia e hora, além da modalidade escolhida, se drive-thru ou ambulatório.